E aí rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Vídeo de hoje começando aí ó, equipe puxa! Burro! Puxa burro! Vamos gravar a nave dos meninos aí ó Aí ó Bora lá Aí rapaziada Primeiramente eu vou agradecer o convite dos meninos aí ó Muito obrigado aí pela confiança Pra poder estar ajudando o canal aí ó É nóis, é nóis E aí ó, os pipa dos meninos aí ó Ó o pipa da rapaziada aí ó Qual que é a medida desse pipa aí irmão? Esse aqui é 1,25 1,25 cara? É, esse aqui tem 1,20 Vazadão 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 Olha aí rapaziada ó Trampo dos caras hein Bambu, bambu ó Vazado Aí ó, equipe puxa burro Isso aí ó Isso aí é o que? É no gabarito Faz no... Nos oiômetros Nos oiômetros? Cada um tem uma personalidade na armação Na imaginação Chegar aqui igual o camarada nosso aí Falou o que nós tava fazendo Dendo vídeo no YouTube pra fazer as armações Ele falou assim ó mano Todo mundo com 40 anos 40 anos Fazer uma armação Isso aí rapaziada E todos esses aí foram feitos pra... Pro relo Tudo pro relo Pra ir embora Pra ir embora Se domingo eu vou perder pipa Sem medo hein Sem medo de errar Se eu não perder o estaladinho Aí Se eu não perder o estaladinho É pra ir embora É pra ir embora Ó rapaziada Tá fazendo pipa com prêmio Tem algum aqui que vai ter prêmio? Fala só pra mim Não põe no vídeo não Que deixa que eu pego Mas deixa eu escolher Deixa eu escolher Trazer um carimbado pode escolher? Não Pode Vocês vão perder todos os seus pipa Rapaziada Eu vou trazer um monte Trazer uma pita de volta A gasolina pra trás É Disso que eu tô falando Não Pra perder é pra onde né Disso que eu tô falando Olha o tamanho dessa Nossa lata Isso aqui é a raiz mesmo hein Cara Nossa Olha isso Olha como segura aqui Isso aqui é o que? Fio 10? Fio 10 É A gente já tá aí Tá passando a mão Vendo que tá filena Não é filena não A gente já seirou passado Da semana Do Toto Olha que da hora O pipa dos meninos hein Olha o capricho Emoção 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 Tem mais um pouquinho embaixo Eu tô derrubando tudo aqui Caralho De onde olha tem pipa Pipa terapia Pipa terapia Se você cabuca ali a praia tem mais uma escolhida Rapaziada, nós vamos gravar um pouco Dos pipa que os caras fizeram aí Pra poder estar participando Do nosso evento no dia 5 5 de setembro Que tamanho que é esse aí, irmão? Esse daqui tem quanto de um? Esse é um 1,20 Aquele vermelho que tirou o primeiro tem quanto? 1,60 1,60 Esse aqui tem 1,25 Esse aqui tem 1,20 Esse aqui é do 1 metro cada um 1 metro, esse aqui é o milagre que a gente tem que morreu Os meninos aí que, infelizmente, se foi na Covid, né? Era na tua, era na equipe O Fino e o Jé Show Esses aí vai guardar de... É, esses aqui é tudo 90, né, Marcelo? Tudo 90 Esse aqui é o 90, então... Esses aí vai voar tudo Esse aqui é o 90 E aí, só nave, 90, hein? O 90 também, né, Marcelo? Esse aqui é 70 Show 90 90 Não tem que ir pra menor que 70 É, o menor que tem é 70 70, né, bacana Tem menor que isso É, esse aqui é o pai que fez Olha, que top, hein, mano É, doido, cara É, quase uma semana foi no pai desse Mas fez Aí, rapaziada Integrante aí Andinho Andinho Magrinho Marcelo Magrelo É, 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 é E aí, rapaziada Isso aí começou como? Os pipa aí Faz pipa pra... Desde quando? Você, Andinho? Ixi, acho que desde que eu me conheço por gente Eu faço pipa, mano Quantos anos isso aí? Ixi, eu tenho 39 anos, velho Tem, tem bastante, hein, velho Desde, desde, dos 13, 14 anos Eu solto pipa, velho Olha que da hora Não paro E aí, Magrinho? Ixi, quarentão já no... Nas costas Meu pai me ensinou desde pequeno, velho Só fazendo, nada de comprar Só frito, filho E aí, você é? 35, aprendi com meu irmão E fui desenvolvendo Hoje sou melhor que ele, hein, mano Viu os caras soltando pipa, né? Agora tá aí Até o... Olha só, mano Até o fio, que isso Igual nem pra soltar Não dá, né? Você é louco? Aqui é... 500 jardas, não dá nem pra começar, né? Olha a tira ali, olha lá 500 jardas é por mim mesmo? É por ela 500 jardas só faz um estirante Carretilha dos meninos aí, ó Quanta jardas aí, irmão? Aqui eu comprei um carretil de 12 Acho que aqui eu enrolei uns 6 mil, mais ou menos Acho que nem isso De cerol? Cerol deve ter uns 2,5 pra 3 Caraca, rapaziada Olha aí Só pra brincar de A5 Só pra brincar, Magrinho? Só pra começar Só pra se começar a diversão Isso aí, rapaziada Continua, bu Tem mais, velho Olha aí, rapaziada Pipa não acaba, hein? Vai voltar com quantos desse aí? Se tudo der certo, nenhum Se tudo der certo, nenhum Mas aí, voltar com nenhum É se tudo der errado Se tudo der certo Você ainda volta com as meia dúvidas O próximo já faz tudo novo E se o pessoal ouvir falar Puxa burro, não é pra levar na maldade, não, né? Não, né? É porque O Jony já levou o meu Jony Ele achou que tava falando com ele Ele falou Eu chamando de burro, porra Você é burro? Aí, auxílio emergencial Sinal tá ruim? Sinal tá ruim Olha só Chora agora e depois O famoso jogo da velha Show, hein, rapaziada É isso aí, ó Equipe Puxa burro Ao contrário, burro Ao contrário, burro Equipe puxa burro Show, hein? Ai, como não colocou no Red Angers? No meio? Tem da... Do Rangers? Esse daqui não é... De bambu Esse daqui tem uma fibra no meio Esse não vai Esse só Da turma só Da hora Rapaziada Agradeço desde já o convite aí Beleza? Vamos juntos Muito obrigado aí pela força no canal aí A gente tá aí Atenerzando aí A arte dos meninos aí, ó O molê foi grande até Santo Antônio É Valeu a pena Valeu a pena, pô Sempre É isso aí, rapaziada Muito obrigado Até a próxima aí Domingão tamo lá Domingão nós tamo lá Brincando lá tudo junto Aquela famosa frase Puxa burro Fui as O O O O O Obrigado.